Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Um envolvendo o João Gomes, que ele bateu recordes histórico E a outra notícia envolvendo o Vitor Fernandes Mas onde o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, João Gomes, como nós sabemos aí É uma das grandes revelações da música nordestina dos últimos tempos Ele que vem alcançando números surpreendentes E assim rapaziada, está viralizando em todos os lugares É impossível você em algum lugar e não estar tocando o João Gomes Principalmente a música Meu Pedaço de Pecado Para vocês que não sabem, João Gomes, na última semana Vem alcançando números surpreendentes e está entre as 50 virais global do Spotify Eu vou ler um pouco da matéria aqui para vocês Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto E aqui a matéria fala o seguinte Com apenas 18 anos, João Gomes é um dos destaques da música brasileira Natural do sertão penambucano, ele é cantor de piseiro E por meio das redes sociais, especificamente o TikTok A canção Meu Pedaço de Pecado viralizou E levou o cantor ao top 50 global do Spotify Atualmente ele é o único brasileiro a preencher uma vaga nessa lista E com as atualizações do último domingo O artista passou a figurar ao lado de nomes como Oliveira Rodrigo e Justin Bieber Caramba, para vocês verem o tamanho do talento de João Gomes Pois é rapaziada, como vocês viram aí, muito merecido esse sucesso de João Gomes Que Deus possa abençoar grandemente a sua carreira Ele que merece muito, está alcançando esses números que ele está Porque assim rapaziada, quem acostuma a acompanhar João Gomes lá no seu Instagram Vê quanto é grande a sua humildade e quanto é merecido Ele está alcançando isso tudo que vem acontecendo na sua carreira Vale a pena ressaltar que recentemente, mais precisamente No último fim de semana, João Gomes fez seu primeiro show no estado do Pará E ele está estourado aí nas plataformas digitais Recentemente eu trouxe até a história dele aqui no canal Caso você não assistiu, vou deixar no primeiro link aqui na descrição Na playlist história de cantores de forró e de piseiro Enfim, a outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês É envolvendo o Vitor Fernandes Vitor Fernandes também que faz parte do mesmo escritório de João Gomes Que é a Top Events E ele no último fim de semana participou do programa A Hora do Faro E Silvano Salles deixou uma mensagem muito linda para ele E ele também falou sobre o carinho que ele tem por Silvano Salles E também falou que Silvano Salles é seu ídolo E ele sempre trabalhou, se inspirado em Silvano Salles Enfim, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês E todo mundo adorava ouvir Mas sabe o que ele mais cantava? As músicas de um artista chamado Silvano Salles E ele cantava igualzinho Você lembra de alguma música, dessa música, Vitor? Lembro Faz aí um pedacinho para a gente Esse personagem esteve na sua infância E agora ele quer falar diretamente com você e para você Olha só Vitor, fiquei sabendo que você se inspirou no início da sua trajetória No artista Silvano Salles Muito obrigado Você está no caminho certo E parabéns por estar fazendo esse piseiro maravilhoso para todos nós Queria falar até para você Que sua história de vida parece um pouquinho com a minha Vitor, obrigado pelo carinho mais uma vez Toda a gente que está nos assistindo aí Um beijo a todos Eu nasci e me criei escutando esse cara É meu ídolo Todas as minhas entrevistas eu falo dele Aí é Para mim Eu sou fã demais Eu quero conhecer ele pessoalmente Ter a oportunidade de um dia conhecer ele pessoalmente Silvano um abraço Saiba que sou muito seu fã de verdade Você pode procurar todas as minhas entrevistas Que vai estar lá seu nome Você é meu ídolo Eu te amo Um abraço do Vitor Fernandes E tamo junto E vamos gravar uma junto Pois é rapaziada Como vocês viram aí Vitor Fernandes falando de Silvano Salles Eu gostei demais da simplicidade de Vitor Fernandes Ao chegar em um programa de rede nacional E reconhecer que desde o início Ele era muito fã do Silvano Porque não é isso que nós vimos constantemente Geralmente nós vimos aí grandes cantores Quando estouram nas plataformas digitais Que chegam em grandes programas de televisão Eles falam que seus ídolos Eram outros cantores tal É Anitta É Roberto Carlos E Vitor Fernandes Não Ele teve o prazer de falar Que sempre se inspirou em Silvano Salles E que lá atrás Meio que ele cantava ali Com a mesma voz de Silvano Salles Porque querendo ou não A voz dos dois são muito parecidas Algumas pessoas até antigamente Confundia muito Mas vocês acham que a voz de Vitor Fernandes E Silvano Salles parece? Na minha concepção parece muito cara Principalmente quando ele canta a música Doblou Eu acho que parece por demais Mas enfim gente O que vocês acham aí Do carinho de Vitor Fernandes Por Silvano Salles E se vocês Assim como eu Já está esperando Um feat entre esses dois cantores Deixa aqui nos comentários Bom gente Muito obrigado por você Nos assistir até aqui E eu espero vocês A qualquer momento E não se esqueça De assistir esse vídeo Que eu vou deixar aqui do ladinho Porque esses dois aqui Está muito top Vale muito a pena você conferir Escolha um desses dois aqui E assistam Tamo junto Um abraço E é nóis E aí Um abraço